Vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês sobre um assunto que, vez ou outra, traz um pouco de polêmica quando eu comento, seja no Instagram quanto aqui no canal. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre o leite de colônia, um adstringente que tá há muitos anos no mercado. Quem encontra essa embalagenzinha aqui, seja na madrogaria ou supermercado, lembra certamente dos cuidados da vovó e da mamãe. Eu lembro mais da minha mãe, né, que foi quem me incentivou ao uso desse produto. Mas não é o que eu faço na minha vida de blogueira, youtuber, não saio indicando esse produto pra todo mundo. Por quê? E eu já vou te explicar. Vocês já me ouviram falar algumas vezes que eu não ia comentar mais sobre esse produto, não ia mostrar mais esse produto. Porque certamente ele é um daqueles produtos antigos que sempre traz à tona um pouco de polêmica, um pouco de confusão. Assim como o Nivea, né, há um tempo atrás. Hoje tá mais popular, hoje tá mais tranquilo, mas vez ou outra tinha um certo probleminha. Só que obviamente, por eu falar de produtos de cuidados com a pele, maquiagem, produtos de farmácia, eu sempre me perguntava os produtos que eu utilizava na minha rotina. Verdade seja dita, leite de colônia é um produto que eu uso na minha rotina desde 12 anos de idade. Hoje eu tenho 34. Prestes a fazer 35 ano que vem. Então, foi algo que eu mostrei há alguns anos atrás. E vez ou outra é um produto que o Alain também usa. E daí vem as perguntas, daí vem as dúvidas. Então, leite de colônia é uma distringente, é um produto facial que foi criado lá em 1948. Tem muitos anos de mercado. Fui pesquisar na internet sobre quem criou. E pelo que eu entendi, ele foi criado por um farmacêutico na época. Desde então tá no mercado. Passou por algumas modificações, principalmente quanto ao design e fragrâncias. Na composição em si, pelo que eu vi, não mudou muita coisa. Foram detalhes. E quando a gente escuta a distringente, a gente já tem ciência de que são produtos que contêm álcool. Diferente do tônico facial. A gente já conversou por aqui também. Tônico facial, como a distringente, ajuda na limpeza facial. Mas o tônico tem a função de não só limpar, como equilibrar o pH da pele. Tendo essa, então, a diferença da distringente. Que tem álcool na sua composição. E dependendo do tipo de pele. Se for sensível e muito seca, já não é um produto muito indicado. Porque vai dar ardência e vai produzir, de certa forma, um pouco mais de oleosidade. Mas isso também depende de cada um. E ele tem a função de agir profundamente nos poros. Tem atuação semelhante, porém resultados um pouco diferentes. E indicado para tipos de peles diferentes. Não é um produto que eu falo que tem que comprar. Que é maravilhoso. Que é revolucionário. Que vai mudar sua vida. Como em nenhum produto eu falo isso. Assim como não chamo nenhum produto de horroroso. Se é ruim, é ruim. Mostra o resultado. Compartilhe uma experiência. Mas sempre deixando claro que certamente cada um vai ter uma experiência. Cada um vai ter um ponto de vista. Cada um sabe o que é bom para si. Temos que ter esse entendimento. Então o leite de colônia sempre foi um produto que fez parte da rotina de cuidados da minha mãe. E na embalagem dela vem dizendo. Loção, dê limpeza, limpa profundamente os poros e age como a destringente. E ainda vem dizendo aqui, ó. Desodorante corporal. Essa fragrância verdinha é original. Tem a fragrância rosa e fragrância azul. Eu gosto das três. Mas de fato acho que o mais compro é a rosa azul. Inclusive o que muda de um para o outro é a fragrância e pequenos detalhes. 100ml de produto. Que tem a versão pequena e tem a versão grande. E atrás vem dizendo que é para todos os tipos de pele. A sua ação é de limpeza destringente. Que ajuda a controlar a oleosidade da pele. Limpa profundamente os poros. E facilita a respiração da pele. Resultado, pele limpa e perfumada. E a sensação basicamente que você sente ao cheirar é um álcool perfumado. Você vê um cheiro de frescor. Tem aqui a sua fórmula. Tem aqui seus componentes. Mas como eu já disse. Não são fatores que eu vou a fundo. Que já fogem da minha capacidade mental. Não sou especialista nisso. Estou curiosa. Procuro saber sobre. Mas eu não vou muito a fundo. Porque eu sei e entendo que há muitos componentes na área cosmética. Em geral. Que um complementa o outro. Cada um tem sua ação. Então para mim que não sou entendida. Qualquer falha pode ser crucial. Porque realmente eu não estudei para isso. Eu não conheço. Eu sou apenas uma curiosa. Então certamente. Eu vou sempre falar para vocês. Aquilo que vai ao meu alcance. Que são as minhas experiências. E as análises principais por cima. Daquilo que eu posso vir a entender. Certo. E que é um produto que. Desde os 12 anos de idade eu utilizo. Porque minha mãe já usava. Limpando da pele. Até como desodorante. Inclusive tem o leite de rosa no mercado. Inclusive como desodorante. Minha mãe usava mais o leite de rosa. E isso é uma pergunta que me fazem frequentemente. Da comparação entre um e outro. Qual que eu prefiro. E na verdade. Leite de rosa. Assim. Eu não lembro de usar muito no rosto não. Eu usava como desodorante também. Junto com a minha mãe. Eram poucas as vezes que eu usava na pele. Ele é um pouco mais concentrado. Ele realmente é um leite mais concentrado. Mais branquinho. E eu lembro de minha mãe mandar meu irmão. Colocar em cima da espinha. Quando estourava. Não sei se é certo ou errado. Mas a minha mãe fazia assim. Nunca deu problema nas espinhas. Seja do meu irmão. Ou até minha também. Quando não tinha leite de rosa. Ela pedia para fazer a mesma coisa com leite de colônia. Enfim. Dava certo. E me orientava não só para a espinha. Mas para tirar as caracas do pescoço. A mãe sempre falava para a gente limpar bem o pescoço com algodão. E o algodão saia preto. Como hoje ainda sai. Assim como na limpeza facial. E isso eu trouxe para a minha vida como hábito. Nunca vi como algo errado. Porque nunca me trouxe malefício. Inclusive esse processo de limpeza eu sempre fazia à noite. Como eu faço ainda hoje. Até porque se tratar de um álcool. Então assim. Pode ter a possibilidade de trazer malefício sim. Principalmente quanto a mancha. Se você limpar seu rosto. Tacar aquele álcool na cara. E tipo. Ir para a rua. Num dia de sol quente. Você não usa leite de colônia todos os dias. Quando que eu utilizo? Nos dias que tipo. Fiquei o dia inteiro fora. Cheguei carregada de suor. Suja. Maquiagem. Aí eu lavo meu rosto normalmente com sabonete facial. Limpo. Passo ele no rosto. E depois eu venho com hidratante facial. Sempre venho com hidratante facial em seguida. Ele deixa a pele extremamente mate. Muito seca. Ele tira todas as impurezas. E até inclusive componentes necessários ali para a nossa pele. Então a pele fica super seca. Meleco a pele de hidratante. E vou dormir. Quando eu sinto que minha pele está muito seca. Eu passo o leite de colônia. Depois eu lavo. Inclusive isso é uma dica. Caso você prefira fazer essa limpeza durante o dia. Você passa o leite de colônia. Mas depois você lava. Para tirar aquele álcool. E aí sim. Aplica o protetor. Aplica seu hidratante. Aplica o seu produto de cuidados faciais. Da sua rotina. Minha pele não é oleosa. Ele tem a pele mais para normal. A mista. E daí nunca tive problema quanto a manchas. A dar mais espinhas. A criar o efeito rebote. Fato esse que promove o leite de colônia. O efeito rebote ele tira toda a oleosidade da sua pele. Deixa a pele super seca. Daí nosso organismo inteligente. Como a gente se machuca e cicatriza sozinho algumas vezes. Ele entende que a pele está precisando de óleo. E daí passa a produzir mais. Nesses anos de utilização. Eu não fiquei com a minha pele oleosa. Eu não tive problema quanto a isso. Mas eu tenho entendimento de que cada pele é uma pele. Cada pele tem uma reação. Então é muito importante que cada um entenda e se conheça. Assim como tudo, gente. Eu sei que eu estou aqui na internet falando de produtos. De resenha. Mas eu tenho total discernimento. Que nem tudo vai ser bom para todos. Vai ter um produto que vai ser maravilhoso para mim. Que nunca trouxe malefício. Mas pode ser um produto que seja péssimo para você. Que vai estragar a sua pele. Assim como pode ter um produto que você ache maravilhoso para você. Que é revolucionário na sua pele. No seu organismo. Enfim. Em tudo. Mas para mim vai reagir pessimamente. Vai estragar a minha pele. Esse é o natural da vida. Por isso que eu nunca chego aqui e falo. Não. Você tem que ter esse produto. Que vai fazer isso e aquilo. Não. Então assim. Eu passo só aquilo que eu vivo. Mas sem impor nada para ninguém. A gente está aí. Cheio de informação. Tem gente que fala que é ruim. Que é problemático. Que o álcool faz isso e aquilo. Eu sei disso. Mas para mim. Graças a Deus. Nunca me trouxe mal. E já são muitos anos. Eu estou 34 anos. Então. Deixar bem claro. Que eu estou falando da minha experiência. Mas eu não estou impondo nada para ninguém. Cada um tem que saber de si. O mercado hoje modernizou. E temos muitas opções. Graças a Deus. Está aí. Para a gente fazer escolhas. Tem tônicos e produtos de limpeza faciais. De todas as marcas. De todos os valores. Assim como também temos opções de marcas mais conhecidas. Caras. Que contém álcool na sua fórmula. Eu era pegadíssima numa versão da Neutrogena. Inclusive. Eu acho que eu era pegada devido a essa minha lembrança do leite de colônia. Justamente para ele proporcionar esse frescor. Ele ter álcool na sua composição. Tem um vídeo aqui onde eu mostro ele. Eu vou caçar. Deixo linkado aqui para vocês. Mas na minha opinião. Quando passa na pele. Ele é muito semelhante ao leite de colônia. Então assim. Então assim. Não só o leite de colônia. Como tem muitas outras marcas. Que mantém esse componente nas suas fórmulas. Então. É escolha. Vai de cada um. Até porque né gente. Olha quanto tanto esse bichinho está no mercado. Assim. Ele pode não ser a sétima maravilha do mundo. Mas também. Mas também. Rui. 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 Né. Por isso que eu digo. É de cada um. Inclusive. Eu vou limpar minha pele aqui. E ele é um líquido. Branquinho assim. Mais óbvio que o leite de rosa. A fragrância é bem tenso. E na minha pele. Eu sinto frescor. A ardência. Só vem mesmo. Se eu tiver com alguma espinhazinha. E passar por cima. Quer dizer. Nem assim. Agora no momento. Não está ardendo. Mas é mais a sensação de frescor. Porém. Já ouvi amigas falando. Que não suporta. De fato. Passa isso daqui. Queima na pele. São pessoas que tem pele um pouco mais sensível. Então de fato. Nem pinçar. Em passar perto. Seja pele sensível. Ou quem não está acostumado. É melhor nem testar. Tem outras opções. No mercado. Maravilhosas. E que atuam maravilhosamente bem. O bichinho é tão safado. Ele remove até a sujeira. Que havia só no dia seguinte. Antecipa a saída dela. Olha. Acabei de tomar banho. Pra caraca então. Pescoço. Minha mãe sempre falava pra passar aqui. Olha. Até que o meu está mais lindo. Diz aqui ó. O Alan que sofre. Coitado. Nas orelhas também. Minha mãe sempre falou pra limpar as orelhas assim por fora. Às vezes fica acumulado o condicionadorzinho. O shampoo. Então ótima opção pra limpar a orelha. E é isso. E a pele fica assim ó. Bem sequinha. Tô abanando pra secar mais rápido. Você sente a pele muito seca. Daí que como tá durante o dia. Eu vou sair. Eu vou lavar o rosto. Pra não me expor com esse álcool na pele. E vou vir com um protetor. Ou hidratante. Então finalmente. Esse foi o vídeo de hoje. Sobre leite de colônia. Espero que eu tenha sido clara quanto a minha opinião e experiência pessoal com esse produtinho. Reafirmando mais uma vez. Não é um produto que eu indico. Mesmo sabendo que ele é ótimo pra mim. Pois tenho ciência de que ele é um produto bem forte. E dependendo do tipo de pele. Pode ser extremamente desagradável. Então primordial acima de tudo. Com qualquer produto. É que você se conheça. Que você saiba como é a sua pele. Qual o seu tipo de pele. Qual a sua necessidade. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Pra eu saber que você gostou. E compartilha com a gente a sua experiência e opinião. Essa troca é muito importante. Que através delas a gente conhece cada uma. Cada experiência. E assim ajudar umas as outras. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.